Salve galera, eu sou a Millie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aqui para convidar vocês a me assistirem lá na Twitch.tv Onde eu faço lives de segunda a sábado, nesses horários que estão aparecendo aí na tela Aproveitem para entrar lá no servidor do Millie Beats no Discord Lá sempre tem umas novidades, vemos filmes juntos, jogamos uns jogos e batemos um papo Mas, lembre de ler as regras, viu? E aproveita para me seguir no Instagram, arroba Millie Beats YT Todos os links estão na descrição do vídeo E bom vídeo para vocês pessoal, espero que vocês gostem Beijos para vocês, paz e amor e até o próximo vídeo O que é que a gente faz? A gente deixa a nossa coisa aqui e se acarar para ele, vai buscar a corda, exatamente Não é uma frase muito boa para se falar não, né? Mas... Ah, será que a gente vai salvar ele? Salvei a memória dela, vou salvar o cachorro, né? Vamos dar um help na memória dela Peraí, peraí Porque se a gente for ali, eu acho que a gente vai ter que salvar o cara com uma corda Entendeu? Eu não acho que ela tem tanta raiva dele que ela vai deixar ele lá, rapaz Oh, oh, Millie, eu acho que foi lá na memória da mulher É o que, meu aluno? Você pegou toda a memória da mulher, eu acho Deixa eu ver Quase Ó, eles se mudaram Ai, ela conheceu ele na escola Na verdade, ela conheceu ele na escola, ao mesmo tempo que a Juni também estudava junto A Juni é do meio Aí ela se apaixonou por ele pequenininha, ó Só que ele se casou com a Juni Ai, mano Triste, mas eu prefiro ela com a Juni Eu também O que foi, cachorro? Beleza, lasanha É por aí, né? É por aí, né? É por aí, né? É por aí O cachorro falou lá, tá lá embaixo Mas eu acho que a intenção do negócio foi assim mesmo, tá saindo pena Ô, Ceginha É, pô, não foi pra ele não ir lá atrás do passarinho, ó O cachorro vai atrás dela Meu pô, que ficou Ó, o cachorro vai junto com ela dentro do carro, ele vai prender a... Ele tá pedindo ajuda, né, galera? Ó, ele tá chamando ela pra ajudar Ó, Ceginha Acorda aí, pô, aí o cara vai ficar mal Ó lá, vamos ver o que vai acontecer, ó Eu acho que não vai acontecer nenhum acidente Já consertamos duas partes da história Ah, a não ser que o vovô... O reggae bate em cima do parabéns do beijo É, agora eu acho que... Ué, as pedras ainda? Por quê? Eu acho que vai ter que jogar com o vovô agora, né? Ah, as caixas vão bater na pedra Não, o cachorro vai derrubar a pedra Porque a gente não salvou o cara Ai, meu Deus, mano Mas eu acho que o vovô salvando o cara do pedra do bar É, que eu acho que vai ser isso Vou fazer alguma coisa agora Antes de jogar com o vovô, mano É, talvez o menininho É, você vai ter que derrubar os vasos Não, você vai ter que derrubar os vasos lá, lembra? Não, você vai ter que derrubar todos os vasos Mas mesmo assim, continuar brincando com a pipa É, sim, sim Daí eu vou ter que pegar o bigodudo pra fazer alguma coisa Mas acho que o final vai sim, ok, viu? Minima mulher tentando Será que ela estiver viva? Mano, eu ia chorar É, exatamente Será que no final a gente vai refazer a história dela? O encontro, tá ligado? E ela vai ficar viva? E vai ter o bebê? Ela tem que entrar pelo buraco ali Não, não, não Aquele lá que ele derrubou Ah tá, peraí, deixa eu só ver aqui Ó, aqui tem uma memória do bigodudo, mano A gente vai ter que vir com ele Mas tem pra cá Acho que aqui não abre Olha, tem uma memória do vovô Se o pato abrir nesse caminho, ele vai encontrar outro lugar pra ele ir É Ó a unha dos coçarinhos aqui Ó o bigodudo Derruba essa aí Não tem vovô Não, o vado, o vado Ah, tira assim E essa porta aí é um desfazio, ó Que pariu consegue a mão Ah tá, essa porta sobe pra cá Eu tenho que usar a outra Deixa eu falar com caixão Será que é um desfazio? Ah, essas portas são muito pesadas pra ele abrir Ele não passa Então ele não vai salvar o cara É só quebrar os vados mesmo Vai ser queimar pelo mapa? Meus olhos de águia e meus quatro olhos Será que a gente pegou todas ele? Caraca Não, não Não, falta uma Aqui a gente tem, ó Ele brincava com o menino O avô ficava pé da vida Ele foi embora Tá faltando uma aqui Ninguém sabe cadê Ele não tá naquela casa não, Milly Vai lá na casa Na casa do pai dele Aqui, ó, rapaz É a última memória dele, GG É Ai, Ethan, não pegou aquela naquela hora Você acha que não consegue entrar aí? É porque Depois rolou o seu friend Ai, o menino que perdeu o filho O amigo dele Ó, ele tinha um amiguinho Eles brincavam, faziam a baderna Mas aí um dia Eles quebraram o vidro dele E aí, por causa disso Ele foi embora Ele ficou triste Ah, tadinho Tá, peraí Agora a gente pode abrir essa porta ali Aqui, ó Pegar a medalha e O negócio aqui, ó Antes de pegar a medalha Eu vou pegar o... É, pega a memória dele lá em cima É A gente não vai entender a história do caçador Exatamente Ele tenta ver se ele consegue abrir outras portas agora É Ó É Sobre a... A... A sombra do meu pai A gente completou a história dele Ah, vamos ver a história dele Antes de pegar a medalha Vai ver a história dele, vai Tô curioso Tô curioso Tô curioso Tio Quero saber por que que ele é assim Ele... Era proibido de jogar com o... O menino Então eles eram amiguinhos Beleza Aí ele começou a passar a caçar com o pai Ele não gostava, ó Ele não gostava Olha lá, ó E aí, foi crescendo E ele ganhou um troféu Só que o pai dele morreu Por isso que ele ficou assim, não É, não foi, não deu nem nada Não adianta de nada Aquela porta não abri não, né Que só ocorre aquela tua Não, aquela ali é só por fora Essa da esquerda ali Eu acho que ele para de ser um jogo nessa hora Porque eles viram que o pai não Que bonitinho Olha lá Sabe bananinha Ganhou até um ponto comigo Podia até voltar com a mulher dele Agora tá aceito Não tem como ele se machucar Agora a gente pega o vovô pra... Eita, agora é o vovô Ó, ele fez uma casinha de passagem Aê, barulho Ó, ele é bonitinho Ai, ele não mata mais os bichinhos Ó, mano, gostei Calmei, calmei, calmei Que faltou uma coisa E a memória da mulher? Então Eu acho que o dela a gente vai destravar com o vovô Tá, todo mundo passou E agora qual é a parada? O que o vovô faz pra matar ela? Que eu não tô entendendo ainda Então, agora é que a gente vai ver Bate no carro e pá Tipo, o vovô tá tão de boa brincando com a criança Será que a pipa voa? Não sei, hein? A pipa voa, bate no retrovisor lá e ele fica sorridão e capota Ah, Jim, ele tá muito irritado Que não dá certo Ele já sonhou três vezes e nada aconteceu Sim Ele vai de novo, ó Mano, mas o vovô tá tão quieto Olha lá, ó Mano, o vovô tem cara feia, mano Cara de vangunja Ah, o que que ele faz, meu Deus? Achou a pedra Ó, passou o garoto, a mulher e a pedra Tá certo Eu acho que ele limpou o vovô, velho Que isso, raio Não, então eu acho que a culpa não foi nem do vovô agora, velho O vovô vai só fazer alguma coisa, tipo, aleatório Eita, bagaça Caraca, agora eu abri o portal do Fortnite, mano Ele percebeu que, tipo, não importa o que ele tenta fazer Ele vai morrer de qualquer jeito Exato Não tem como de parar, tempestade É, então, acho que foi isso Ele tá tão triste, tadinho Tadinho Agora é a parada do vovô, velho A única coisa que eu lembro que o vovô foi nessa história foi dar o presente Será que não é pra dar o presente? Talvez não É, porque daí eles não vão pra lá Eles não vão sair Caraca Nossa, nem brincando, mano Eu vou mostrar como você faz Tá, me aproveitando que a Milie deu uma pausa aí, rapidinho Tá, vou ver Vou no pit stop Vou no pit stop Sit Quem entrou aqui, me banir, namorada É que você tem que banir há dois meses Mano, tem como eu tô de hack, velho Então, velho, desde o outro jogo, mano Desde o outro jogo Eu falei desde o começo da live Não aceita esse presente Vai ter tudo culpa do vovô Agora tu vai sentir Certo Não, irmão, o insight também Você falando, ele vai ficar capaceiro Aí cai, fica pra mim nada Vai vendo Vai entender Agora eu quero ver a história do vovô Do vovô Tchau